Atenção meu amigo, atenção minha amiga, essa dica é para você que anda com sono, estresse, indisposição. Você sabia que isso pode ser culpa do seu colchão? Pois é, não durma com o inimigo, saia dessa e durma com o rei. É isso mesmo, começou o Natal Black Friday do rei da cama box, a maior operação de vendas de cama box e colchões que você já viu. Grandes marcas com descontões imperdíveis em até 10 vezes sem juros. Veja esta super oferta, cama box Dreamflex Casal Paris com molas ensacadas por apenas R$ 999. É isso mesmo, cama box Casal com molas ensacadas por apenas R$ 999 e você pode pagar em 10 vezes sem juros de R$ 99,90, tá bom? No cartão, atenção, ligue agora ou manda o WhatsApp para o número que está na sua tela. Ganha grátis, atenção, na compra de sua cama box, dois travesseiros hortobom, hein? Natal Black Friday, rei da cama box, Estrada do Coco, Vilas do Atlântico, Boca do Rio, Sussuarana, Cajazeiras, Calçada, Candeias, Simons Filho e Camarçaria. Acesse agora, reidacamabox.com.br. Meu amigo e minha amiga, rei da cama box. É isso aí, Brutinhos. E aí, quer uma cama dessa? Uma cama box, Grump, Sacal, Paris, dois travesseiros. É isso aí. Quero. Rei da cama box. Valeu, Brutinho. Deixa eu ir aqui, ó. Daqui a pouquinho, não é agora, hein? São Marcos, perseguição policial, teve baleado, teve morto também? Teve morto também? Meu Deus do céu, é agora, hein? Aqui no Brasil, gente, meu amigo, com exclusividade. Direto de São Marcos, Salvador, Bahia, Brasil. Loubala, sistema é bruto, vai. José, estamos na avenida principal aqui no bairro de São Marcos. Que liga, né? São Marcos, Pau da Lima. E no final da noite de ontem, muita correria e muito pânico aconteceu aqui na região. Uma perseguição policial terminou com algumas pessoas baleadas e um homem que foi preso também em flagrante no momento da ação. Nós temos imagens dos vídeos e você confere agora. Veja que o carro branco chega, perde o controle e bate em duas latas de lixo. As viaturas chegaram logo atrás. O carro continua andando, um dos bandidos foge. O tiroteio começa. Dentro do mercado, muito pânico. Nessa outra imagem, podemos ver várias viaturas. Uma multidão prepararam para observar o que estava acontecendo. Nesse outro vídeo, os policiais estão dando socorro a um dos bandidos. Muitos tiros aqui agora na São Marcos. Roubaram um carro aqui. A polícia fez perseguição aí. E aí tocaram o tiro aí. Foi muitos tiros, viu? Muitos tiros mesmo. José, já estamos no local exato onde tudo aconteceu. Foi aqui em frente a essas lojas aqui. Vamos atravessar aqui a rua. Vem cá, Cláudio. Vem cá. Aqui, ó. O carro veio naquela direção. Na direção de São Marcos, pra cá, pro bairro de Pau da Lima. Perdeu o controle do veículo após a perseguição policial. E bateu aqui, ó. Nessas duas cestas de lixo. Que fica em frente a esse mercado. Como você pode ver, ó. A cesta tá aqui ainda amassada. Isso aconteceu no final da noite de ontem, aqui na rua principal do bairro de São Marcos. Essa câmera de segurança registrou o momento exato da ação. Quando o veículo de cor branca perdeu o controle e bateu aqui, ó. Na ação, os policiais chegaram rapidamente e renderam um dos bandidos. O outro tentou fugir por essa rua aqui, ó. Vamos chegar aqui, pra mostrar o local exato. Nós temos todos os vídeos, como você pode estar acompanhando aí na reportagem. Aqui, ó. Tentou correr por essa rua aqui. Mas os policiais foram atrás. E nós temos também o vídeo, é do momento exato. Do socorro desse outro rapaz, outro bandido, que foi baleado nessa perseguição policial. Tá faltando segurança extensiva aí, cara. Muita segurança aí, porque o negócio tá pegando aí, viu. Tá salto, ninguém abre a loja cedo. Tá faltando muito. Meio complicado, né? Principalmente pra gente, pra segurança do ser humano, né? Andar pelas ruas. Perigoso, né? Então tem que ter mais segurança, né? Precisamos de segurança. Nós não temos segurança de noite, de manhã, meio-dia, de tarde, nada, nada, nada. Um pouco difícil, porque a gente passa, não tem segurança. Às vezes, é onde, é na rua, é medo de assalto. Você tem uma coisa boa pra usar, fica com medo, entendeu? Eu acho que tá precisando de um pouco mais de segurança. Como é que tá a segurança aqui no bairro? Tá péssima. Tá péssima? É, é verdade. Você não pode nem parar pra gravar com a gente, né? Não pode, no momento, não. Bom, e agora a viatura passando aqui também, ó. Viatura da 47ª Companhia também passando. Porque agora deve estar acontecendo alguma coisa aqui, né? No bairro de São Marcos. E os policiais, depois de ontem também, devem estar fazendo as rondas aqui na localidade. Simples. A polícia está em todo lugar. Não tem lugar na Bahia que a polícia não entre. É muito diferente a realidade da Bahia, como o do Rio de Janeiro, por exemplo. A polícia da Bahia, ela entra em qualquer lugar. Não tem medo, é destemida mesmo. Pra mim, é a melhor polícia do Brasil. O problema que acontece aí, nesse caso aí, tá muito claro, é que os bandidos, eles não estão nem aí para nada. Ele não quer saber se é no bairro popular, se é no bairro pobre, se é no bairro rico. Ele quer tomar o que é dele. Parabéns à polícia militar da Bahia aí. Aí é uma grande ação da polícia. Claro que teve, quase que entra ali no comércio. Você viu a hora exata ali? Captada pelas câmaras de segurança. Quase entra no comércio. Porque o bandido, ele não quer saber da vida do comerciante, não quer saber da vida do cliente, não quer saber da vida do soteropolitano, não. Ele quer saber de levar o carro, de tomar o que acha que ele é dele. Então é isso. Parabéns à polícia aí, hein? E São Marcos. Parabéns à delegacia também, até a sua delegacia. Sistema é bruto, amigo. Sistema é brutíssimo. O negócio é o seguinte. Agora você viu São Marcos aí. A polícia estava lá. Mas em Macaúbas também o sistema foi bruto, hein? Tony Júnior tem todas as informações, hein? O repórter Tony Júnior tem todas as informações. Roubo de comércio em Macaúbas, em Salvador, hein? É, amigo! Tony Júnior! Com você, vai! Rua Barão de Macaúbas, bairro de Macaúbas. Aqui o Zé ouvi contar uma ação criminosa que assustou os moradores. Assustou também o seu Mário. É, três meliantes chegaram num carro preto. E aí o portão, infelizmente, estava aberto, né? Que a gente mantém esse portão fechado o tempo todo. Em função dessa violência que existe no nosso país. Aqui a ousadia de criminosos chocou toda a população do bairro. Veja no vídeo, estaciona um carro. Aqui estava acontecendo uma confraternização de amigos que vieram visitar o seu Mário, proprietário do estabelecimento. O que aconteceu? Os criminosos entram e já vão direto ao caixa. Como você pode ver nas imagens, seu Mário acaba cedendo, tirando o celular e seu bolso tinha 900 reais. Foi visto pelos criminosos e também foi roubado. Eles fazem um saque. Celulares, dinheiro, aqui muito terror. Porque estes criminosos agiram de forma abrupta, de forma cruel. Tocando o terror, inclusive usando palavras duras para obter os pertences das pessoas que estavam aqui neste bar no bairro de Macaúbas. Aqui moradores não cobram só por segurança pública, o Zé. Cobram também por iluminação, transporte coletivo, além da coleta seletiva de lixo. Aqui a segurança é praticamente zero. Para nós não tem segurança, entendeu? Os assaltos é toda hora, de manhã, de tarde, meio-dia, de noite, não tem horário. É criança, é adulto, é tudo, entendeu? Uma outra situação que nós temos aqui também é a falta de iluminação pública. Que a maioria da cidade, eu já observei, já tem uma iluminação mais decente. Nós descontamos em nossas contas de energia um valor muito alto de iluminação pública e nós não temos iluminação pública decente. Seu Mário, qual o seu sentimento como cidadão do bem e pagador dos seus impostos, vendo o seu estabelecimento ser assaltado? E olha só, Zé, três anos que funciona, foi assaltado? Três vezes. Como é que o senhor se sente? Três vezes. É aquela coisa, né? Hoje eu estou me sentindo um pouco triste porque tinha crianças aqui. Quando se trata de crianças, esses caras não respeitam nem as crianças, nem os idosos, entendeu? Se tivesse uma rapaziada, entendeu? Homens, eles não vêm, certo? Uma galera aqui que bebe aqui que eles não vêm, eles passam, sabe que tem pessoas aqui que bebem, que estão aqui comigo, que são pessoas da área de segurança, eles não vêm, entendeu? Mas ele aproveitou a oportunidade, teve o pessoal do interior para me partilhar, e vieram bastante crianças, eles viram oportunidade e aí entraram. Infelizmente, a gente não pode fazer nada, entendeu? Para maiores informações sobre estes elementos, você que assiste o Brasil Gente pode denunciar de forma anônima, através do 3235-0000, este número da Secretaria de Segurança Pública. Aqui, o sistema ficou bruto. Como eu digo sempre, todo comércio que ele é roubado... Aqui, a ousadia... Atenção, hein? Olha o áudio aí, hein? Toda vez que um comerciante, ele é roubado, ele tem um desfalque enorme no mês dele. Provavelmente, ele vai ter dificuldade em pagar o seu funcionário, ou pagar a mercadoria, ou pagar o seu estoque. Ou seja, um roubo também vai diretamente na geração de emprego e renda. Não tem jeito, amigo! E tem gente que ainda tem pena de ladrão, né? Ainda tem gente que tem pena de bandido. Ah, não, é um roubo de pequeno poder ofensivo. Não, olha aí, pequeno poder ofensivo. Não, não tem pequeno poder ofensivo. Quando você mete uma pistola na cara de um trabalhador, de um homem de família, para mim não é pequeno poder ofensivo. E como eu disse, o comerciante, o empresário, o pequeno empresário, ele é desfalcado e, consequentemente, também, ele vai parar de gerar emprego. Olha aí a ação dos bandidos aí. Eles não chegam pedindo, não. Não tem bandidozinho, ah, por favor, senhora, senhor, me dê aqui os seus pertences. Não! Eles chegam barbarizando mesmo. Olha aí, já chega metendo a pistola ali, comerciante, coitado, já bota a mão na cabeça. Já bota a mão na cabeça pensando nas dívidas e na... 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 naquele checão que ele meteu lá no fornecedor dele. A realidade é essa. A realidade é essa. Ó, atenção você que precisa urgentemente, eu digo urgentemente mesmo, de mudar de vida. E eu tô falando de seu nome sujo no SPC ou Serasa, ou você com problemas com empresas. Atenção, hein? A Aconi, Associação de Apoio ao Consumidor Nordestino, está para te ajudar. O telefone tá na sua tela aí já, já pode começar a ligar. Atenção, hein? Coloca na tela aí, coloca aí na tela. É o 981-689627. É 71, que é em Salvador. 981-689627. A Aconi, Associação de Apoio aos Consumidores Nordestinos. Você está com problema com embasa. Ó, quando há falta de água na sua casa, você também pode e tem direito a danos morais. Se cortaram, faltou luz na sua casa, queimou aparelho, queimou equipamento, você também pode entrar na justiça. É claro, e a Aconi tá aí pra isso. Associação de Apoio aos Consumidores Nordestinos. Tá com problema no SPC e Serasa por causa de financiamento estudantil? Por causa de algum problema com empresa? Meu amigo, minha amiga, ligue agora, tá certo? 981-689627. Juros abusivos na prestação do seu carro, na prestação da sua casa, no financiamento? Meu amigo, minha amiga, não perca tempo. Seu nome tá sujo, tá no SPC e Serasa. Ligue agora. 9, atenção, ó, hein, tá na sua tela. 981-689627. Associação de Apoio aos Consumidores Nordestinos. E serve pra você também de Sergipe, tá bom? Ligue agora. Baianos e Sergipanos que estão com problema. Chegou o final de ano e, amigo, e você tá pagando vexame, né? Aí aquele seu tio, a sua tia, aquele seu cunhado, fala, ah, tá com nome sujo. Meu amigo, não passe vexame, não. Ligue agora, minha amiga. 981-689627. Tá? Aconi, Associação de Apoio aos Consumidores Nordestinos. Você pode e deve buscar os seus direitos, tá certo? E é claro que tem empresários que são excelentes, mas tem alguns também que vão de encontro ao direito do consumidor. E a Aconi tá aí pra isso. Aconi, Associação de Apoio aos Consumidores Nordestinos. E o telefone tá aí na sua tela. 981-689627. 71, que é de Salvador, tá bom? É Aconi, meu amigo. E minha amiga. Tony Júnior ao vivo, é isso? Tony Júnior ao vivo, direto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Tony Júnior, o que tá acontecendo aí, Tony? Direto da Pituba, aqui em Salvador. Tony, boa tarde. Exatamente, Zéu. Isso mesmo, ótima tarde pra você, principalmente para quem nos assiste. O Brasil, gente, ao vivasso aqui em frente ao Draco na Pituba. Daqui a pouquinho, apresentação de 12 homens acusados pela Polícia Civil de estarem envolvidos a ataques, assaltos a carros fortes aqui em Salvador e na região metropolitana. Operação e açaio, Zéu. Daqui a pouquinho a gente vai subir para conversar com o delegado aqui do Draco e também falar com os detidos. Saber o que eles têm a falar sobre as acusações que pesam sobre roubo-ataques a carros fortes aqui em Salvador e região metropolitana. É com você, Zéu. Roubo-ataques, carro forte, em Salvador e região metropolitana, direto aí do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, hein? É, amigo, ó. Daqui a pouquinho, direto do DHPP. Atenção você, atenção você que precisa de óculos. Eu tenho uma novidade ótima para você. Chegou a Black Friday do Instituto dos Óculos, hein? Uma grande variedade de armações e óculos solares com descontos imperdíveis. Assim você vai adquirir seus óculos com muita qualidade em condições mais que especiais. Os descontos chegam a 30%. E aqui você não tem pegadinha, tá? De promoções, não. As condições especiais Black Friday são válidas só essa semana. Só tem até sexta-feira para garantir seus óculos por preços imperdíveis. Garanta já seus óculos com as melhores lentes digitais do mercado. Varilux, Zez, meu amigo, tem a Roya também, tem a Transitions, no grau que você precisa. Aproveite a Black Friday, Instituto dos Óculos. Milhares de armações modernas, bonitas, das melhores marcas, tudo com muita qualidade. E a oportunidade é cuidar da sua saúde, dos seus olhos, ficar na moda também e sem gastar muito. Com isso, vai agora mesmo no Instituto dos Óculos, que é ali na rua Carlos Gomes, aqui mesmo em Salvador, número 50, ali no 9 de julho, tá bom? Pertinho mesmo da Praça Castro Alves. Instituto dos Óculos, óculos de qualidade com preços reduzidos. Ligue ou passe um WhatsApp 3027 4040, 3027 4040. Instituto dos Óculos, meu amigo e minha amiga. É o quê? Como é que é, amigo? É sério, direto da ilha? A Dauquímica tá tentando passar o baratino no povo da ilha. Ó, o primeiro programa a denunciar essa cratera na ilha de Itaparica foi o Brasil Urgente. Depois vieram os programas nacionais, veio o jornal também, né? Teve até jornal lá da Plim Plim também fazendo reportagem. Mas parece que morreu o assunto, né? Na imprensa baiana. Mas aqui não, viu, amigo? E ontem teve uma reunião lá. O problema é que teve muito baratino e pouca solução. Você sabia que a Dauquímica tá querendo agora três meses a mais pra dar novos laudos? Atenção, governo do estado, hein? Ô, Ibama! Ah, cadê a CBPM também? Ninguém trabalha aí, não, hein? Atenção, órgãos fiscalizadores. A Dauquímica manda e vocês botam o rabinho entre as pernas, é isso? Coloca aí a reportagem de o Lima com exclusividade, vai! Mais uma vez, estou aqui em Matarandiba, reunião da Dauquímica junto com a população. A Dauquímica contratou uma empresa alemã para fazer os estudos, para esclarecer o surgimento da cratera. Eu não acredito, é tudo mentira, porque essa empresa é multinacional, entendeu? E quem tá estudando tem muita... eles têm poder de chegar e calar a boca de qualquer pessoa. Agora o povo tem que se despertar, porque perigo tem. E pra falar a verdade, eles não querem perder o produto químico, não, porque custa milhões, entendeu? O que vai acontecer? É uma hora que a gente tá aqui, dormindo, aconteceu uma tragédia, e aí o que vai ser de nós? Então esse estudo que foi feito pela empresa, que foi contratada pela Dauquímica, e também pelo Inema, a ANM, a senhora não confia nesse estudo? Não confio, pra mim é tudo mentira, é tudo mentira. Então a senhora continua com medo? Com medo, porque eu tenho uma filha de 7 anos. Vocês acompanharam o estudo da cratera, o que vocês podem dizer à população? Que ela fique tranquilo com a população de Matarandiba, porque o processo de extração da salmoura não ocorreu debaixo da vila de Matarandiba. Ocorreu uma boa distância daqui, lá mais perto da planta industrial, da própria Dauquímica. É por isso que ocorreu, que ainda o pessoal tá estudando, ainda tá avaliando, que pode ser isso que tenha ocorrido a descida, o abatimento da superfície. O nosso estudo, ele foi apresentado à Agência Nacional de Mineração, com todos os resultados, e esse resultado foi aceito pela Agência Autoridade Legal. Não corre risco? Nós podemos afirmar que a comunidade está segura, bem como a nossa área de mineração e o acesso, tanto à comunidade, como também à nossa área operacional. Outra cratera dessa, mais nunca? Os estudos falam que é extremamente remoto. É impossível dizer que não vai existir ou que a chance é zero. Mas o que nós fizemos para dar uma segurança maior à comunidade e também à Dauquímica, enquanto empresa, enquanto organização, é que nós instalamos um sistema de monitoramento sísmico e também um monitoramento por satélite. E esses estudos, né, esses estudos, desculpa, e esses dispositivos conseguem detectar com antecedência qualquer nova ocorrência que venha a acontecer. A multinacional Dauquímica já explora as terras dessa comunidade desde a década de 70, há exatos 46 anos. Comunidade rica. Por aqui tem muitos minérios. São explorados anualmente em torno de 700 mil toneladas, principalmente de salgema, que seria o principal minério que está sendo extraído próximo àquela cratera. José, eu estou aqui com o Marcelo Sacramento, secretário de Infraestrutura aqui de Veracruz. Ele veio para a reunião da Dauquímica aqui em Matarandiba, representando a prefeitura. Qual é a posição da prefeitura com todo esse incidente da cratera aqui de Matarandiba, Marcelo? Boa tarde, Lima. É um município, ele vem acompanhando de perto os estudos, Junta Dauquímica, a CPRM e a ANM, onde ele tem uma estrutura melhor para fazer uma avaliação dessa cratera que apareceu. Mediante a um estudo preliminar que foi feito, a vila de Matarandiba, ela não corre risco de sofrer um sinistro daquele, né? Segundo o morador que estava ali na reunião, quando ele te viu, você chegando, ele falou que é a primeira vez que um representante da prefeitura vem às reuniões da Dauquímica. O porquê? É assim, em parte, né? A gente compareceu na primeira visita junto com a ANM, a CPRM e a Defesa Civil do Estado, eles realmente vêm acompanhando a gente. Então, eles estão fazendo um estudo, acompanhando de perto o pessoal do Governo do Estado, da Defesa Civil. E a gente vem recebendo já os estudos junto com eles, né? Porque a gente não tem uma estrutura também que possa acompanhar de perto. O que foi apresentado pela Dauquímica na reunião, assim como pelos órgãos fiscalizadores, a ANM, a CPRM, ainda não convém de forma legal para que a comunidade fique despreocupada do que pode ainda acontecer depois do surgimento da cratera aqui na vila. Algo que aconteceu há seis meses atrás, assim como diversos outros impactos que a Dauquímica provoca, tanto ao ambiente quanto para a comunidade, já tem um tempo, né? E com uma certa gravidade, algo muito grande, e a comunidade está aí refém do que está sendo feito. As instituições vieram aqui e apresentaram alguns, relataram algumas coisas diante do estudo que foi apresentado pela Dauquímica, tá? Então, aparentemente, não houve estudo paralelo legal, nem pela ANM, nem pela Defesa Civil do Estado, nem pela CPRM. Eles estão se baseando pelo que a Dauquímica dá a isso? Exatamente. E isso não é algo seguro. Muito pelo contrário. Eu não posso garantir que haverá cidade no que a Dauquímica está apresentando. O que ocasionou essa abertura dessa cratera aqui em Matarandiba? Exatamente essa resposta, o pessoal pediu, as empresas que estão fazendo esse estudo, pediram prorrogação, porque é muito complexo. Envolve estudos de geofísica, métodos indiretos. Eles pediram mais tempo para concluir, chegar a essa conclusão. Pediram mais três meses. A conclusão que nós chegamos, os estudos das duas empresas, tanto da Dauquímica... Pá, 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 pá! Pá aí, pá aí! Pá aí, pá aí! Esse cara aí é da agência? Ele tá pior do que um gago, meu amigo. O cara, a única pergunta foi simples. Tem problema isso aqui? O homem gaguejou 50 minutos, velho! Pode dar um play aí? Eu quero assistir agora, ele falando, bora! Chegar a essa conclusão, pediram mais três meses. A conclusão que nós chegamos, os estudos das duas empresas, tanto da Dauquímica, quanto do Serviço Geológico do Brasil, é que aqui não pode ocorrer, não ocorre esse risco, não tem esse risco. Porque aqui não houve extração, aqui embaixo, a 1.200 metros, como ocorreu lá. Não houve extração de salmoura aqui, não existe cavernas aqui embaixo. E a nossa equipe aqui acompanhando tudo, como sempre. Desde o começo, nossa equipe chegou aqui em Matarandiba, e vamos continuar nesse caso. E isso, a população de Matarandiba já está insegura, porque a Band sempre em primeiro lugar. E o Brasil, gente, não dorme quanto mais custe lá. Mas se aconteceu, virou notícia. E se virou notícia, está na tela do Brasil, gente. É. O que eu vi aí, foi zero de estudo. A Dauquímica pedindo mais três meses para apresentar estudos. Todo mundo comendo o H da Dauquímica. A imprensa se calou. A imprensa baiana está calada. Ninguém fala mais nada. Não tinha ninguém lá. Só a equipe do Brasil, gente, amigo. Tinha ninguém lá. Ninguém. Acabou. Mas aqui ninguém vai calar não, viu, papá? A Dauquímica pode calar muita gente. Mas aqui não cala não, viu, pai? É multinacional mesmo o que a gente está falando. Negócio seguinte. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma entrevista aí de um morador lá de Matarandiba. que conhece muito e vai colocar todo mundo no bolso aí. Daqui a pouquinho. Deixa eu ir ao vivo lá para o Draco. Lá do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa com o Tony Júnior. Tony Júnior. Boa tarde. Está com quem aí, Tony Júnior? Vivo. Estou ao vivo. Ao vivo na Pituba. Pois é, Zé. Já aqui no auditório do Draco na Pituba, olha só. Aqui do meu lado eu estou com o Major Menezes. Ele é comandante da terceira CIPM Cajazeiras. Aquela região também que compreende Águas Claras. Major, operação desarticulada aí. Uma quadrilha que atuava em roubos a carro-fortes, ataques em Salvador e também na região metropolitana. Mais de 100 policiais, militares, civis e também federal. Conta um pouquinho o que foi essa operação e também o apoio da terceira CIPM. Na verdade foi uma operação em conjunto com a Polícia Federal, participação do Draco e a Polícia Militar. Nosso serviço de inteligência da terceira companhia fez o levantamento da localização exata de um meliante que estava atuando na área. Inclusive participou de um assalto à Casa Lotérica em que veio a óbito um meliante. E nós identificamos em conjunto com a Polícia Federal, numa reunião que foi feita um dia anterior. E desencadeamos hoje esta operação em que prendemos um e um veio a óbito, em confronto com a Polícia Militar. Major, a operação não para e está identificada. Vocês estão sempre na área para tentar coibir esses assaltos a carro-fortes, ataques e o que ocorrer na região de Cajazeiras, Águas Claras. Com certeza. A terceira companhia que cobre todas as Cajazeiras, Águas Claras, Fazenda Grande, 1, 2, 3, 4, Boca da Mata e Jaguaribe 1. A companhia que mais reduziu homicídios em números absolutos no estado da Bahia até o presente momento. Ganhamos o prêmio para o desenvolvimento no primeiro semestre e estamos batendo a meta já nesse segundo semestre também. José José, a gente agradece ao Major Menezes. Daqui a pouquinho quem estará aqui comandando esta coletiva é o doutor Marcelo Sansão, que é o delegado aqui do Draco. Vão ser apresentados tudo o que eles colheram nessa operação. E a gente está aqui na sede do Draco, na Pituba, para poder trazer toda essa informação ao vivo dentro do Brasil Gente na Bande Bahia. Pronto, você volta daqui a pouquinho, Tony Júnior. Volta daqui a pouquinho. Manda um abraço aí para o Major também. Grande abraço ao Coronel do CPRC, que toma conta também em Cajazeiras. do Coronel Nivaldo, viu? Grande coronel, viu? Da Polícia Militar. Ó, deixa eu falar de um parceirão que está comigo desde 2009. Ó, atenção, estou falando da melhor, que é a FTB. O melhor atendimento do Brasil, com todo o respeito, que você merece, hein? Está nas farmácias FTB. Na FTB, desconto de até 90%, 10 vezes nos cartões. Garantia absoluta do menor preço, cobrindo qualquer oferta comprovada e na hora, viu? É só a FTB tem o Elite 1000 Ômega 3, de maior sucesso no Brasil, por apenas R$ 39,99, com 120 cápsulas. E comprando três unidades, você leva quatro, hein? Recuse imitações. Todo mundo querendo copiar o Elite 1000 aí, hein? E é exclusivo. É exclusivo da FTB. Tenha mais informações sobre os benefícios do Elite 1000 com os farmacêuticos da FTB. Tem aí? Tem para mostrar aí? Tem para mostrar? Vai lá. Não? Ah, meu amigo, ó, atenção, são mais de mil unidades, sempre vai ter uma pertinho de você. Acesse farmaciasftb.com.br, tá certo? Farmácias FTB e atenção, Elite 1000, meu amigo e minha amiga, Se a sua mulher está dizendo que você está mais para lá do que para cá, vá lá na farmácia FTB, tá bom? Elite 1000 é só na FTB e recuse imitação. Elite 1000 é FTB, viu, amigo? Viu, minha amiga? Como é que é? É intervalo? Daqui a pouquinho eu vou desmascarar da alquímica, hein? Daqui a pouquinho eu vou desmascarar da alquímica aqui no Brasil, gente, tá bom? Esse senhor vai falar, vai falar as verdades aqui. Daqui a pouquinho eu já te volto.